A Organização Mundial de Saúde, OMS, decidiu mudar o nome da doença varíola dos macacos desde o aumento do surto no início deste ano. A agência da ONU passou a receber relatos de tons racistas e estigmas na internet e em outros contextos em algumas comunidades. Vários indivíduos e países membros expressaram preocupação com esses relatos, em particular e em público, pedindo providências à Organização Mundial de Saúde para aposentar a nomenclatura. O nome da doença passa a ser varíola M e dentro de um ano, enquanto a mudança ocorre, poderá ser utilizado o termo varíola dos macacos. Responsabilidade da OMS sob a classificação internacional de doenças e na sigla em inglês, decidir por um processo de consultas de novos nomes das doenças. O novo nome já deve figurar oficialmente no próximo ano, em 2023. Já o nome varíola dos macacos deve continuar existindo nas buscas para combinar com a informação histórica da doença.